Simbolicamente, vim aqui no Dia da Europa, porque acolhemos de braços abertos a opção muito clara que a Ucrânia fez pela Europa. Aguardamos com grande expectativa o relatório que a Comissão Europeia irá apresentar sobre as perspetivas europeias da Ucrânia e a sua integração na União Europeia e que será com grande probabilidade discutido no mês de junho. Portugal tem procurado desde o início apoiar a Ucrânia das formas mais diversas. No apoio humanitário, no apoio militar, no apoio às sanções e ajudando a criar condições para que todos os países da União Europeia possam manter-se unidos no apoio ao sexto pacote de sanções. Sabemos que muitos não têm o grau de independência que nós temos relativamente ao petróleo e ao gás da Rússia e, por isso, nós estamos a investir para criar condições, para ajudar a criar opções logísticas, de forma a que esses países encontrem outras fontes de fornecimento de gás, de forma a que possam vencer as resistências que têm e as dificuldades que têm em determinar aquilo que é essencial, um bloqueio total a todas as importações dos combustíveis provenientes da Rússia, porque é a forma mais eficaz de não continuar a financiar o esforço de guerra da Rússia. Relativamente à reconstrução, queria aqui reafirmar o nosso compromisso e a prioridade que temos de ter nos próximos Conselhos Europeus de Europa responder coletivamente num apoio integral à reconstrução da Ucrânia, não só na dimensão bilateral, mas enquanto União Europeia. Temos de estar juntos porque é juntos que nós podemos construir a nossa Europa em comum. Portugal tem dado todo o apoio que tem disponível para apoiar a Ucrânia a conquistar a paz, a defender a integridade do seu território, de todo o seu território, a garantir a sua independência, a liberdade e o direito à autodeterminação. Quando não satisfazemos alguns dos pedidos, não é por receio, é mesmo por não termos disponibilidade. Estamos neste momento a estudar os diferentes pedidos que nos foram sinalizados. Nós temos neste momento, com as nossas forças armadas empenhadas no quadro da NATO, nas missões de reforço do flanco leste da NATO. O pior que a União Europeia podia fazer à Ucrânia era dividir-se agora sobre uma qualquer decisão relativa ao futuro. Portanto, devemos trabalhar, como sempre trabalhamos, para construir posições de unidade. Como é sabido, Portugal nunca tem a posição do não. Portugal tem sempre a posição do vamos lá encontrar o ponto de entendimento entre os 27. Essa é a postura que temos sempre, essa é a postura que iremos continuar a ter e a postura que teremos também agora. Há de um concesso entre todos os países da União Europeia de...